Olá galera, tudo bem pessoal do terceiro ano? Olá kids! Bem vindos a nossa English class Estou vendo um pouco escuro a cama É porque está nublado Mesmo com a luz não fica tão claro Mas dá para entender, dá para ver o Chileandro Dá para entender um pouco Vamos fazer a correção Da atividade Da página 25 Page 25 E page 26 Certo? Página 26 Falando Sobre aquele assunto que a gente estava estudando Tá bom? E agora também Hoje nós vamos continuar Introduzindo o conteúdo novo Vamos terminar de falar Sobre os números, as quantidades Números de 1 a 20 E vamos dar continuidade Tá bom? Com outro conteúdo Tá bom? Ok? Muito bem Então gente, coloquem aí Na página 22 Certo? 22 É onde está mais completinho Pra gente revisar Só pra ter uma noção de revisão Sobre o que é que a gente aprendeu Ok? Por exemplo, nós temos aqui os números de 1 a 20 Vocês sabem já escrever esses números Do jeito que está pedindo aí Ok? Por exemplo, nós temos aqui Número 1, 2, 3 e 4 Estavam faltando Vocês completaram? É só seguir a ordem 3, 4 Sabe como é que escreve? Bem direitinho Muito bem Aqui também o 9 Estava faltando 14 Que é o 14 12 Que é o 12 Certo? 15 Que é o 15 Ok? Vocês completaram? E os demais Sextinho Seventinho Eitinho Nineteen E o 20 Ok? Vocês devem saber muito bem Desses números Aí que a gente escreveu Tá bom? E a canção Claro, a nossa canção Que a gente cantou muito Canção dos Five Little Ducks Né? Dos 5 Patinhos Quem lembra da canção? Five Little Ducks When swim one day Over the hill And far away Mother Ducks Said Quack 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 But Four Little Ducks Came back Ok? Aí vai diminuindo Né? Para o 4 Aqui ó Four Little Ducks Went swim one day Over the hill And far away Mother Ducks Said Quack 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 But Only Three Little Ducks Came back Aí vai diminuindo Para o 3 Né? Three Little Ducks Two Little Ducks One Little Ducks Certo? Até Terminar a canção A gente cantou bastante Essa música E a gente teve Atividade de folha Referente a isso aí Então vocês lembrem Tá bom? É como é que fala Né? Coloquei Vocês vão precisar saber Tá bom? Para responder O próximo TV de abril De você Tá bom? Então muito importante Essa canção aí Que era também Dos indiozinhos Que eu passei para você Né? One Little Two Little Three Little Angel Four Little Five Little Six Little Angel Seven Little Eight Little Nine Little Angel Ten Little Angel Boy Ok? Então lembre Dessas canções São bem importantes E dos números Como se escreve Também A gente já sabe bem Como falar Né? Ok? Terceiro ano Vamos corrigir logo A página 25 E a página 26 Né? Se vocês Atimais Acho que a gente já corrigiu Então vamos Né? Vamos Talvez tem gente Que não corrigiu Aproveita e faz agora Tá bom? Ó Aqui a gente Deixou o exemplo É a sominha Né? Uma soma Dos objetos Né? Dos brinquedos Dos toys Por exemplo Aqui nós temos Já foi feito aqui Esse exemplo Né? Para colocar o número E o nome do número Certo? Tem que saber escrever Ok? Aqui nós temos o que? Número 4 4 São 4 robôs E o 1 1, né? 1 Aí fazendo a sominha Sempre tem a sominha aqui Tá vendo? Aí depois A igualdade Né? A gente já conhece bem Na matemática Dá igual a 5 Em inglês 5 Eu coloco 5 E o número Ok? Já devo ter falado isso Para vocês E a gente vai fazer A sominha Tá bom? E todos esses aqui também Tá certo? 6 borrachas Né? Eraser Coloco 6 E o nome do 6 Em inglês Aqui 3 Apples Né? 3 maçãs Coloco 3 Número E no maior E no maior Aqui embaixo Eu coloco O nome do 3 3 Certo? 3 E fazendo a sominha 6 Mais 3 6 More 3 É igual A 9 A 9 Em inglês Eu escrevo 9 Correct? Muito bem Agora nós temos aqui Ó Vários pencils Né? Pencils Que são lápis 9 Ó 9 9 Pencils More Mais 5 Bucks Né? 5 Bucks Que dá 9 Mais 5 Dá 10 14 Então aqui estão 14 objetos Né? Que a gente coloca o número 14 E escreve 14 Que é o número 14 Em inglês Ok? Resolvi, né? E a 26 Gente aqui Certo? A 26 Página 26 Ela é só ligar, né? A gente até deve ter feito Ó 9 foguetinhos É o nome do 9 Em inglês Nine Já tá aí, né? Nine Aqui nós temos 10 lamps, né? Então o número 10 São 10 Ok? Bike Só temos um Então é o número Number 1 Maçã Nós temos 8 Então 8 apples Né? 8 apples Então são 8 maçãs Aqui o nome do 8 8 Aqui nós temos 1, 2, 3 Abacaxi Abacaxi, né? Pineapple 4 Então é o número 4 em inglês Que a gente vai ligar Ó Lá em cima 4 4 em inglês E aqui 2 mochilas School bag 2, né? 2 school bags Ó Number 2 É essa palavrinha Aqui Tá certo Tá certo Tá certo Kids Ok? Agora nós podemos ir Você que conseguiu fazer Parabéns Tá aí Corrigido Essas páginas aí Agora vamos para Conteúdo novo Das profissões Está na página Certo? Página 29 Do livro de vocês Vamos aprender um pouco Sobre occupation Que são As profissões Em inglês Tá bom? Ok? Então vamos lá Coloca aí na página 29 Página 29 Tá bom? Espera um pouquinho Aí Essa mesma página Tá bom? Unidade 4 E tem uma perguntinha Né? Bem simples aí Certo? Quero que vocês entendam A pergunta What do they do? Né? O que eles fazem? Né? A gente está perguntando Sobre trabalho Qual é o trabalho deles? What do they do? O que eles fazem? Certo? É uma pergunta Então aqui vai dizer É que é bom Que a gente aprende Até um pouco Sobre pronome Certo? Terceiro ano Depois a gente vai aprender mais Sobre pronome Vai cair bem importante Aí na Atividade de vocês Nas profissões aqui Nós temos Ó A pessoa que ensina Né? É Tá ensinando vocês É o Teacher Teacher Tá bom? E o pronome Usado pra Masculino Pra ele A gente usa o He Então você marca aí O He Tá bom? É como se fosse uma atividade De sala Não tivesse Sala agora E você vai Circulando aí As que eu vou Falando pra vocês Tá bom? Muito bem Aqui no segundo quadrinho Aqui ó Uma vendedora Nome vendedora Em inglês é Sales person No caso aqui Como é a mulher Sales woman Né? É uma vendedora Como fala de feminino Em vez de eu colocar o He Eu vou colocar o She Né? É o pronome Usado Para Para Ela She is A sales person Né? Sales person Ela é Uma vendedora Aqui a gente falou Que ele He Is a teacher Certo? Ele é Um professor Ok? Segundo Terceiro aqui ó Da Né? Da médica Debaixo Estou falando dela Então qual é o que eu vou circular He Ou she She Né gente? O she Significa Ela She is A doctor Ela É Uma doutora Ok? Ela é uma doutora Aqui também nós temos um médico Mas como ele é Mas como ele é Mas como ele é Mas como ele é masculino Eu vou usar o He Ok? Porque é ele Então he Significa Ele He Is A doctor Por que que é o mesmo nome para feminino? Porque gente Algumas palavras É No inglês É o mesmo para feminino E o mesmo para masculino A gente viu esse caso aqui agora ó Doutor Né? A doutora Doctor E o doutor Doctor Também Então A mesma coisa também para ó Teacher Teacher Poderia ser um professor E poderia muito bem ser também uma teacher Né? Uma professora Então tem profissões que servem tanto para feminino contra Como para masculino Ok? You understand? Vocês entenderam? You get it? Vocês pegaram? Agora vamos continuar Aqui também nós temos aqui gente ó Mais sobre pronomes Né? E sobre mais profissões aqui ó Pessoa aqui no telefone Atendendo Tá certo? Escrevendo no papel Então que profissão é essa? E qual é o Ela é o que ó? Masculina ou feminina? Secretary É Secretária Ok? Mas eu vou usar o que? He Ou she Vou usar o She Né? Que é para ela She Que quer dizer Ela She is A secretary Que quer dizer Ela é Uma Secretária Ok? E aqui O carinha aqui com O rolo de pintar aqui na mão né? Para fazer pintura De tinta É ele Ou ela É he Ou é she Vou usar o He Certo? Vocês marquem Circula aí o he Para dizer que ele Is a painter Ele é um pintor Tá certo? Painter É um pintor Tá bom? Aqui também ó He Ou she Que eu vou usar para ele aqui ó Sempre quando é ele Masculino Eu vou usar o He Tá bom? He is An architect Que quer dizer Ele é Um Arquiteto Certo? Só lembrando gente Que isso aqui mudou Tá bom? Essa palavrinha aqui mudou O A N Porque a profissão Começa com vogal Tá bom? Aqui ó Começou com vogal Ele em vez de colocar o A Aqui que a gente está acostumado a colocar Tá certo? Ele coloca o A N Por que isso de Leandro? Porque quando eu tenho uma palavra na frente Que já tem uma consoante ó Secretary Painter Eu coloco apenas o A Para dizer que é um Né? Uma secretária A secretary Certo? Um pintor A painter Certo? Agora quando eu tenho uma palavra Para a profissão Que começa com vogal Aí eu tenho que mudar Eu tenho que colocar o A N Por isso que aqui ficou He is an architect Aqui também ficou a mesma coisa Que eu expliquei agora É He Porque é ele ó He Ele Is O verbo é An engineer Que quer dizer um engenheiro Ele é um engenheiro Mas aqui eu tenho que colocar o A N Por quê? Porque o engenheiro aqui está começando com vogal Se fosse começando com o consoante Era só o A Mas como eu estou começando com a vogal Então eu tenho que usar o artigo A N Em vez do A É só essa diferença Que existe na escrita Tá bom? Na fala também Tá certo? Muito bem Vamos agora gente Para É Ver se vocês compreenderem A página 31 Certo? Page 31 Tá certo? Nós vamos aí Fazer a nossa atividade de casa Vou explicar para vocês Como é que faz Já vimos nas frases Né? Nas páginas Essas páginas aqui ó 29 E 30 Nós já vimos Algumas frases aí Como é que completa a frase Quem é o masculino Né? Ele Quem é o feminino Ela Em inglês Ok? Agora nós já vimos também As profissões Traduzir Né? Já tem a figura Vamos agora na 31 É Tem um caça-palavra aí Bem bacana para vocês Certo? Vocês vão procurar aí as palavras Que são profissões Tá bom? Ok? Ó Find some occupations Que quer dizer profissões Né? Ocupações E os different colors Né? Você coloca diferentes coisas aí Aí já tem alguns aqui para vocês Ó Por exemplo Architect Já tem aqui Tá vendo? Ó Architect Ok? Aqui em cima tem um aqui ó Que é student Tá bom? Student Tá certo? Que é estudante Caso ela aqui ó Então tem várias figuras aqui Então a partir dessas figuras Tá bom? Essas figuras aqui ó Já tem um aqui estudante Já mostrei Architect Eu já mostrei para vocês Tá certo? Aqui no caso é ela aqui ó Que é a arquiteta Você vai descobrir as demais Tá aqui a professora É inglês A pintora É inglês O vendedor É inglês O dentista É inglês Como é? A secretária Como é? A doutora É inglês O engenheiro É inglês Você vai ter que procurar E encontrar aqui no caso de palavras Certo? Dessa atividade É Essas figuras E eu até coloquei aqui ó Traduções Estudante Student Para ver como é que fala né Secretária Secretary Certo? Dentista Dentist Arquiteto Architect Pintor Ou pintora É o painter A gente até já viu Alguns desses Tá bom? Então gente É isso Até a nossa próxima aula Boa sorte com a atividade de vocês Ok? Espero que vocês consigam aprender Várias profissões Aprender a falar I love to speak To talk Falar Esses nomes Né This word Essas palavras In English É inglês Tá bom? Então Thank you very much Have a nice weekend Né Muito obrigado Bom final de semana And Até a nossa próxima aulinha Tá certo gente? Bye Bye Tchau 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 Tchau